Se eles não nos respeitam através das nossas vozes, ele vai nos respeitar através da paralisação. E contem com o meu mandato. Mais uma vez, repudiar aqui a total falta de respeito do prefeito de Manaus, da secretária de educação municipal para com os professores. É inadmissível que hoje, mais uma vez, essa galeria esteja cheia de profissionais que poderiam estar dentro da sala de aula, trabalhando, se não fosse o tamanho desrespeito, a desvalorização e mais do que isso, a humilhação em âmbito nacional que o prefeito de Manaus faz para com os professores. Que trouxe sim uma nova proposta aos professores. Acho que vocês ouviram ali que a nova proposta é 0% do momento que ele retira o projeto de tramitação. Olha a petulância, desrespeito e quem sofre com tudo isso diretamente é também o professor. Existe uma frase muito conhecida que fala, a greve é o último recurso para os trabalhadores. Se eles não nos respeitam através das nossas vozes, ele vai nos respeitar através da paralisação. E contem com o meu mandato.